Boa tarde, agora 13 horas e 48 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias 1ª edição. A gente começa falando sobre a criação de novas frentes parlamentares no Legislativo Carioca. Renato Chapô tem os detalhes. Uma delas é a Frente Parlamentar para a Conscientização a Respeito do Cuidado com os Animais. Uma outra é a Frente Parlamentar da Influência Digital. Foi criada também a Frente Parlamentar em Defesa do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Defesa Civil. E ainda a Frente Parlamentar pelo direito à memória, verdade e justiça. Praias, muitos restaurantes e samba. Essa é a Ilha do Governador, um lugar que de tão grande se transformou em região administrativa e hoje abriga outros 14 bairros. Quatro polos gastronômicos foram criados na região pela Câmara Municipal. Veja com Sérgio Costa. Ela já foi um bairro, mas desde 1981, a Ilha do Governador é oficialmente uma região administrativa formada por 14 bairros. São eles, Bancários, Cacuia, Cocotá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá e Zumbi. Se junta a eles, a cidade universitária. É nessa área de 36 quilômetros quadrados que vive uma legião de apaixonados pela Ilha do Governador. Lucas é um desses. Professor de Educação Física, ele tem a Praia da Engenhoca como local de trabalho. Eu só tenho que agradecer por morar aqui, por ter a oportunidade de ter o Nascer do Sol na Baía de Guanabara, de pegar esse vento do mar. Das águas da Baía de Guanabara vem o sustento da primeira colônia de pescadores do Brasil. Quando cheguei aqui, era chão. Sistema de esgoto, de água e esgoto, era precário. Para se entrar com material de construção aqui, era muito difícil, tinha que ter autorização da marinha. E com a liberdade de material de construção, está aí essa expansão de casas para cima, para os lados, de não ter mais lugar para as árvores, para plantação, para nada. O progresso trouxe um desafio para os pescadores da região. Os ambientes, vamos dizer assim, para pesca artesanal, ela está ficando muito pequena, a diminuição do território pesqueiro. São várias embarcações terminais, resíduos in natura, resíduos sólidos, muito tráfico de embarcações. Isso diminui a nossa sustentabilidade, o nosso estilo de vida, a nossa herança cultural, de estar ali caçando o seu próprio alimento. E não faltam lendas comentadas pela população local, estimada em 210 mil habitantes. Uma delas está relacionada ao monumento de um gato maracajá, inaugurado em 1937. A ilha tinha uma tribo de índios chamada de maracajás. Então, o gato maracajá era o símbolo da ilha do governador. O autor da escultura, que era o Zaco Paraná, Yanzaco Paraná, observou que, na verdade, o gato maracajá era um gato. Era um gatinho desse tamanho. A ideia dele foi fazer a estátua do gato em escala, quatro vezes maior. Só tem que a população, quando olhou, viu aquela estátua parecendo uma onça, do tamanho de uma onça, começou a chamar de Pedra da Onça. A história está presente em vários prédios, como a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, na freguesia, e a Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Praia da Bica. Aqui, nesse local, é o primeiro local religioso católico da Ilha do Governador. Porque lá no passado, no século XVI, aqui foi uma das primeiras fazendas. E dessa fazenda da Conceição surgiu a primeira igrejinha. E dessa igrejinha veio este prédio, que tem uma data, 1816, que é a data de uma reforma recente. Com seus sambas e enredo inesquecíveis, a União da Ilha é um outro orgulho do bairro. A escola de samba foi fundada em março de 1953, por três amigos. Maurício Gazelli, Ófilo Bastos e Joaquim Lara. O nome surgiu de um time de futebol da região, União Ilha do Governador. Ito Melodia é filho de Haroldo Melodia, um dos maiores nomes da escola. Fui criado na ilha, não sou de bobeira. Zumbi e freguesia, chupa lá na ribeira. Fui criado na ilha, não sou de bobeira. Zumbi e freguesia, chupa lá na ribeira. Samba e futebol. A Associação Atlética Portuguesa, fundada em dezembro de 1924, teve a sede tombada pela Câmara Municipal do Rio. O Parlamento Carioca também aprovou a criação de quatro polos gastronômicos na Ilha do Governador. Um dos polos funciona na Praia da Bica, no Jardim Guanabara. São vários quiosques ao longo da praia, e uma das atrações é o pôr do sol. Aqui no polo gastronômico da Praia da Bica, nós temos tudo um pouco, né? Comidas típicas do Rio de Janeiro, comidas de outros estados, cerveja, que todo carioca gosta de beber uma cerveja, um chope gelado. O melhor daqui é o pôr do sol. Para você vir com a namorada fazer um encontro romântico é maravilhoso, é a melhor coisa que tem. Não faltam motivos para os insulanos declararem um amor pela Ilha do Governador. É um bairro que está no meu coração, que não sai daqui por nada. A gente pode criticar o transporte de barcas, a gente pode criticar a Estrada do Galeão engarrafada, a gente pode criticar até mesmo a segurança. Mas se alguém vier dizer que a Ilha do Governador está ruim, meu amigo, esquece. Aqui você não vai se criar, a gente não vai deixar falar mal da nossa Ilha. Essa cidade é um lugar mais bonito do que o outro, não é não? A Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo calendário de vacinação para a Covid-19. A partir desta semana serão vacinados com o imunizante bivalente, trabalhadores da saúde, grávidas e poérperas, além dos outros grupos que já podiam tomar a vacina. Veja com Renato Chapô. Na segunda-feira, as gestantes e poérperas. A partir de amanhã, os trabalhadores da saúde também poderão se vacinar. Na terça, os trabalhadores com 50 anos ou mais. Na quarta, os com 40 anos ou mais. Na quinta-feira, as pessoas da saúde que tiverem 30 anos ou mais. Na sexta, com 20 anos ou mais. E no sábado, os trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais. E as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher? Não param na Câmara dos Vereadores do Rio. Desta vez, foram homenageadas as protetoras de animais num evento voltado para a saúde e a valorização destas cuidadoras. A iniciativa foi do vereador doutor Marcos Paulo. Eu fui até lá conferir. O estado do Rio de Janeiro tem quase 3,5 milhões de animais abandonados, segundo dados do IBGE e do Instituto Pet Brasil. Destes, 2,2 milhões são cães e o restante gatos. Entre os protetores que defendem esses animais do abandono e dos maus-tratos, a grande maioria é formada por ativistas mulheres. Nós temos um total de 46 cães. 15 ficam comigo. Outros estão no canil, no Mutaguaçu, que a gente paga aluguel. Eu e a Márcia Sanches, nós pagamos o aluguel de lá. E eles sobrevivem com o meu salário. Comecei pelo amor, pela paixão, esse sentimento de amor que a gente tem por eles, que moram dentro da favela. E é muito abandono, muita crueldade. Nesta sexta-feira, a Câmara Municipal promoveu uma solenidade para homenagear mulheres protetoras de animais. O evento foi voltado para os cuidados com a saúde e valorização da mulher e o meio ambiente e clima. A gente tem que aprender a se relacionar consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Então, aqui a gente está justamente falando sobre isso. Então, não adianta a água estar poluída e a gente se sentir saudável, os animais não estarem protegidos e a gente se sentir saudável. Então, é uma busca pela saúde, mas como um todo. O deputado federal Chico Alencar, que participou do evento, destacou a importância do papel da mulher em defesa dos animais e em outras áreas da sociedade. Há estatísticas que mostram que, por exemplo, o cuidado com os nossos irmãozinhos de patas, os gatos, os cães, ele é predominantemente feito por mulheres, que às vezes até em sacrifício da sua própria saúde, dos cuidados consigo mesma. Isso é muito bonito, porque é também uma generosidade e uma doação. As mulheres foram homenageadas com flores. Elas cuidam dos animais, elas cuidam dos filhos, às vezes deixam de comprar um remédio para ela, uma roupa para ela, uma comida para ela, para poder cuidar da família, seja a família canina, de gatos ou até mesmo humana, e deixa a sua saúde em segundo plano. Então, é importante essas mulheres terem consciência que elas têm que se cuidar, até porque se elas ficarem doentes, os animais não são cuidados, os filhos não são cuidados. Então, é importante não só a gente homenagear, mas também cuidar e zelar pela saúde e pelo bem-estar integral de todas elas. É isso aí. Prevenir ainda é o melhor remédio. E eu me despeço de vocês. Mais outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e logo mais, às 19h40, na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri